Pessoal, na lista de hoje eu vou ranquear os filmes de uma das maiores sagas da história do cinema. Eu tô falando de Star Wars. Na verdade, Star Wars é composto basicamente por três trilogias. Uma da década de 70 e 80, outra da década de 90 e uma mais recente. Esses nove filmes serão os ranqueados de hoje. E na nossa zona posição temos Star Wars, a Ascensão Skywalker. Depois de quatro décadas e oito episódios, Star Wars, a Ascensão de Skywalker, deveria levar a saga Skywalker a uma conclusão satisfatória. Mas em vez de sair com um estrondo, terminou de maneira bastante decepcionante. Simplificando, o filme simplesmente não funciona. Está cheio de momentos imerecidos, personagens inconsequentes e reviravoltas que fazem menos sentido cada vez que você para pra pensar nelas. No entanto, o que realmente torna o episódio 9 difícil de assistir, na minha opinião, é a falta de comprometimento com os eventos do filme O Último Jedi. E assim observamos como, por causa do barulho dos fãs que se incomodaram muito com o filme O Último Jedi, o enredo basicamente se volta para reescrever o controverso filme anterior e dar um caminho repetitivo e clichê para o final da saga, uma decepção, Star Wars, a Ascensão Skywalker. E na oitava posição temos Star Wars Ataque dos Clones. Embora Ataque dos Clones possa ter um título empolgante, é um dos filmes mais chatos da franquia, mesmo que tenha algumas qualidades redentoras. E assistir Obi-Wan Kenobi interpretar o detetive Jedi enquanto ele investiga o movimento separatista e o enigmático Conde Dukan é um dos destaques positivos do filme. Além disso, o filme tem algumas grandes sequências de ação, incluindo a perseguição de Coruscant, a batalha Jedi em Camino e um verdadeiro duelo de feiticeiros com o Mestre Yoda, demonstrando toda sua habilidade com o Sabre de Luz. Mas o filme acaba ficando realmente atolado por um ritmo irregular, diálogos terríveis e momentos dramáticos que acabam sendo involuntariamente engraçados. E não há melhor exemplo de tudo isso do que o romance nada convincente de Anakin Skywalker e Padme. O que deveria ser um amor pelo qual vale a pena sacrificar toda a galáxia, acaba se mostrando uma das piores tramas de toda a saga. E na sétima posição temos Star Wars Ameaça Fantasma, também conhecido como Episódio I. Tenho que reconhecer que sempre amarei Ameaça Fantasma por trazer Star Wars de volta às massas em 1999 e apresentar para a minha geração essa incrível galáxia muito, muito distante. Mas isso não significa que esse filme seja um início de trilogia tão forte e competente quanto Uma Nova Esperança ou mesmo O Despertar da Força. Não me entenda mal, o filme merece créditos por apresentar com grande qualidade os itens básicos da franquia, enquanto continua a tradição da série de ser uma ópera espacial inigualável. E quem não ama a trilha sonora espetacular de John Williams, combinada com as batalhas espaciais e terrestres espetaculares que acontecem no filme? Aliás, nesse sentido não há como esquecer a excepcional cena de corrida em tripodes. Mas a verdade é que os elogios secam mais rápido quando analisamos o todo da obra. Começando pela parte política, que é bastante maçante, a narrativa desajeitada e um elenco cheio de personagens mal concebidos. Do patético Jar Jar Binks ao entusiasmo exagerado de um jovem Anakin Skywalker, sem mencionar o fato que o terceiro ato do filme é extremamente confuso ao tentar conciliar quatro conflitos diferentes. Meu sétimo lugar, Star Wars A Ameaça Fantasma. E na sexta posição temos Star Wars A Vigância do Sith. O episódio 3 mantém muitas das falhas marcantes da trilogia de prequels, ou seja, diálogos medíocres, problemas de ritmo e uma dependência excessiva do uso de computação gráfica. Mas o filme encontra muito mais sucesso do que seus antecessores em fazer o público sentir algo. A execução da Ordem 66 traz um peso dramático real para a conclusão das guerras clônicas, pois vemos em primeira mão a tragédia que mudou o destino da galáxia para sempre. E embora a queda de Anakin não pareça tão convincente quanto deveria, ela ainda assim tem seu impacto. Já a descoberta tardia da traição de Palpatine pela Ordem Jedi, quando ela é tão descaradamente óbvia, faz com que os Jedi pareçam incompetentes em um momento crucial da saga. E o esperado confronto final entre Anakin e Obi-Wan Kenobi no fogo conta com uma incrível performance de Ewan McGregor que entrega o desgosto devastador de seu personagem, porém, Anakin deixa novamente muito a desejar. De qualquer forma, A Vingança do Sith é claramente o filme mais forte da trilogia de prequels, em grande parte graças a seus muitos momentos memoráveis. Em quinto lugar temos Star Wars, O Despertar da Força. O Despertar da Força foi a primeira tentativa da Disney de reacender a magia da trilogia original. E a Disney conseguiu, porém, talvez se repetindo um pouco demais na história. O Despertar da Força é frequentemente criticado por um enredo que se baseia demais em Uma Nova Esperança. E, embora eu tenha que concordar com essa crítica, o filme usa esses elementos familiares, um escolhido de um planeta deserto, um exército de fascistas espaciais, um planeta que também é um grande canhão de laser, como base para construir algo novo. E, embora o filme introduza novos planetas, novos alienígenas e novos designs de sabres de luz, os novos personagens do episódio 7 são a maior contribuição para a série. Enfim, eu sei que o filme tem seus críticos, mas não há como negar que ele atingiu seu objetivo, tornou Star Wars divertido e emocionante novamente para uma nova geração de espectadores. Na nossa quarta posição temos Star Wars O Último Jedi. Sim, pessoal, eu estou entre os raros fãs de Star Wars que gostam muito de O Último Jedi. Aliás, esse é, na minha opinião, o melhor filme de Star Wars desde a trilogia original. As maneiras como o diretor Johnson moveu as peças que J.J. Abrams colocou em jogo no primeiro filme dessa trilogia desafiou muitos pilares da mitologia de Star Wars. O arquétipo do escolhido parece não ser mais o mesmo. A reputação heroica de Luke é colocada em dúvida e o delineamento claro de escuridão e luz ganha tons cinzas. Tudo é questionado nesse filme. E embora sofra de uma subtrama de espionagem que não serve para muita coisa, O Último Jedi também possui sequências de ação deslumbrantes e um enredo especialmente rico e emocional entre Luke Skywalker, Rey e Kai O'Ran. Mais do que tudo, O Último Jedi é admirável em seu entusiasmo inabalável pelo potencial de Star Wars. Com o tema de superar o passado no centro de tudo o que acontece no filme, ele termina com uma paz e um propósito que poucos outros filmes da série encontram. E eu considero o desfecho realmente belíssimo, combinando um redimido Luke Skywalker vendo o pôr do sol de sua juventude em seus momentos finais e uma criança pobre que levanta uma vassoura, sim, uma vassoura, para uma galáxia da qual ele se sente empoderado de fazer parte, tendo ou não um sobrenome famoso, O Último Jedi. Eu sei que esse é o filme mais debatido e mais controverso de toda a série, mas me desculpem, eu gosto do filme. E na terceira posição, temos O Retorno de Jedi. Depois de deixar os fãs com um grande gancho no episódio 5, O Retorno de Jedi tinha que entregar uma continuação satisfatória e um final adequado para os nossos amados heróis e vilões. E foi exatamente isso que o filme entregou. Temos aqui a missão de resgate independente, há também uma perseguição emocionante na moto speeder por uma floresta densa e mortal. E com certeza existem também algumas partes questionáveis. A revelação de que Luke e Leia são irmãos, por exemplo, embora tenham se beijado antes na saga, é controversa até hoje. Mas independente de alguns defeitos, tudo culmina com uma das melhores e mais cruciais lutas de sabre e de luz de toda a série. Sim, pode parecer tudo meio exagerado, mas por baixo de toda a simbologia de Star Wars, há alguns conflitos sérios e finalmente despedidas melancólicas de alguns dos personagens mais icônicos da história do cinema. Star Wars O Retorno de Jedi, um excelente desfecho para a primeira trilogia de Star Wars. E na segunda posição temos Star Wars Uma Nova Esperança. Star Wars Uma Nova Esperança continua envolvente, comovente e infinitamente reassistível e foi aqui que tudo começou. Situada em uma galáxia onde o malvado império já venceu e os heróicos cavaleiros Jedi são apenas uma memória, George Lucas começou a construir sua grande saga de ficção científica do meio pra frente. O eremita Ben Kenobi lembra melancolicamente os dias das guerras clônicas para o fazendeiro Luke Skywalker e lamenta a incivilidade dos Blasters em comparação com o sabre de luz mais elegantes. O mundo construído pela obra passa uma sensação vívida e real e o domínio aparentemente inevitável do império lança um ar de desespero sobre Uma Nova Esperança. O personificado é claro por um dos melhores vilões de todos os tempos, Darth Vader. Star Wars Uma Nova Esperança combina elementos de ficção científica, fantasia, faroeste, filmes de samurai e filmes de guerra com efeitos visuais pioneiros que lançaram as bases para os grandes blockbusters de Hollywood que conhecemos até hoje. O filme é tanto uma conquista visual quanto narrativa e junto com a trilha sonora lendária de John Williams, o episódio 4 é um dos melhores filmes já feitos, mas na nossa lista de hoje ele é apenas o segundo colocado. Em primeiro lugar temos é claro e meio óbvio a obra-prima absoluta Star Wars O Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca continua sendo o padrão ouro dos filmes de Star Wars. Com Star Wars Uma Nova Esperança plantando as sementes para a franquia, O Império Contra-Ataca floresce de maneira emocionante e surpreendentemente sombria. Enquanto um implacável Darth Vader caça os heróis da Aliança Rebelde, somos brindados com o romance maluco de Han e Leia, bem como o treinamento de Luke Skywalker e o Império também aprofunda nosso senso do que seria a Força. Não apenas um empurrão telecinético ou um truque de mente, mas um poder espiritual que conecta toda a vida. O episódio 5 expande o universo Star Wars de várias maneiras. Novos planetas, novos alienígenas, caminhantes imperiais, caçadores de recompensas, tudo isso enquanto conta uma história emocionante e multifacetada. E as ameaças dessa história não se prendem a clichês repetitivos, como armas destruidoras de planetas, mas sim para conflitos mais pessoais, como o quanto nossos personagens estão dispostos a se sacrificar pelo bem maior ou serem chamados para uma tarefa que eles podem não estar preparados. E aliás, o ponto crucial do filme é resolvido em um duelo tenso e prolongado de sabres de luz que resulta em um golpe duplo de desmembramento e revelação que ainda está entre os momentos cinematográficos mais memoráveis de todos os tempos. E tudo isso culminando com um dos desfechos mais agoniantes e mais sombrios que você já viu num filme de Hollywood. Enfim, em muitos aspectos, Star Wars é um filme sobre derrotas e sobre como às vezes é importante perder a batalha para se reagrupar e ganhar a guerra. Star Wars simplesmente não fica melhor do que isso. Meu primeiro lugar, O Império Contra Ataco. O Império Contra Ataco O Império Contra Ataco